Homem dando presente do dia dos namorados para a esposa Feliz dia dos namorados, amor, comprei seu presente Ô, amor, você comprou pra comprar um boticário pra mim Nossa, eu tava galhando tanto, muito obrigada Ai, deixa eu ver De novo, amor, esse perfume É, amor, eu tô sem dinheiro pra poder comprar algo melhor Aí eu comprei esse daí Eu já tô aprendi logo desse cheiro, tô falando que você me dá esse É, mas no ano que vem eu comprava o melhor, tá bom? Tá bom, obrigada, né? De nada, amor Homem dando presente do dia dos namorados para a amante Feliz dia dos namorados, minha princesa Ai, que perfeito Espero que você goste Não tô acreditando, é um iPhone 15 Claro que eu amo, eu dou tudo do bom e do melhor pra você Ai, meu amor, muito obrigada, que perfeito Gostou? Amei Bora, entre, vem E aí